Ele te pega no macete, se é que você me entende Se é que você me entende, ele te pega no macete Se é que você entende, se é que você entende Virou um bagulho inusitado que entrou na tua mente Fode, fode, fode e fuma no verde Fode, fode, fode e fuma no verde Ô mulher, quem te comeu? Foi o DJ, 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 DJ Fode, fode e fuma no verde Fode, fode, fode e fuma no verde Ô mulher, quem te comeu? Ô mulher, quem te comeu? Fode, fode, fode e fuma no verde Fode, fode, fode e fuma no verde Abre a perna que eu tô chegando Abre a perna que eu tô chegando Abre a perna que eu tô chegando Abre a perna, o maguinho tá chegando Caralho, eu gosto muito Caralho, eu gosto muito Eu vou conversar pra tu Se é que você entende, se é que você entende Virou um bagulho inusitado que entrou na tua mente Fode, fode, fode e fuma no verde Fode, fode, fode e fuma no verde Ele te pega no macete, se é que você me entende Se é que você me entende Ele te pega no macete, se é que você entende Se é que você entende Virou um bagulho inusitado que entrou na tua mente Fode, fode, fode e fuma no verde Fode, fode, fode e fuma no verde Ô mulher, quem te comeu? Foi o DJ, 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 DJ Fode, fode e fuma no verde Ô mulher, quem te comeu? Ô mulher, quem te comeu? Fode, fode, fode e fuma no verde Fode, fode, fode fuma no verde Abre a perna que eu tô chegando Abre a perna que eu tô chegando Abre a perna que eu tô chegando Abre a perna o Magui tá chegando Caralho, eu gosto muito Caralho, eu gosto muito Eu vou conversar pra tu, pode olhar Gosto do bagulho, bruceta Eu gosto muito, tigreiro Eu gosto muito, bruceta Eu gosto muito, tigreiro Eu gosto muito, se é que você entende Se é que você entende Virou um bagulho inusitado Que entrou na tua mente Fode, fode, fode fuma no verde Fode, fode, fode fuma no verde Você conhece o Dementes? É, tá famoso Paco Caralho E aí E aí É, esse é o Manufriura Lima E aí E aí O que é isso? É nóis!